E aí galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, Dautiless, não esquece o seu gostei, ajuda muito o canal, a tag de criador também, Headshot RJ, tudo maiúsculo na loja, ajuda muito, muito obrigado pelo apoio. É, como vocês viram no título do vídeo, eu fiquei em primeiro na aprovação destemida, vou dizer para vocês que foi na zoeira, não pretendia jogar, eu vou dizer a história para vocês, eu falo na zoeira, mas com toda humildade, pé no chão, eu não sou, não me considero o melhor jogador de Dautiless, nem quero ser, não só no Dautiless, em outras coisas, a gente tem que ter realmente o pé no chão e não ser desumilde. Eu digo na zoeira porque eu joguei a aprovação normal, achei tranquilo, eu falei, cara, vou jogar destemida de zoeira, aí eu estou chegando perto de matar o bicho, joguei 5 vezes, 5, 6 vezes, e aí na última vez, essa daí que vocês estão vendo, eu pensei, vou gravar, vai que dá bom, eu trago conteúdo diferenciado no canal, normalmente eu não trago aprovação destemida, principalmente que depois que removeram o servidor da América do Sul, quando eu jogava aprovação no começo, eu tentava esquivar dos ataques do berremute e dava ruim, né, então, pelo lag, né, pela diferença de conexão, e aí eu parei de jogar aprovação, mas aí eu joguei de zoeira e consegui, cara, felizmente eu estava gravando, né, eu gravei essa quinta vez aí, quinta ou sexta vez, não vou lembrar, e aí deu muito bom, fiz em 53 segundos, vocês estão vendo aí, eu nem acreditei, eu postei nas redes sociais, eu falei, cara, você é louco, mano, como assim, deu muito bom, foi a partida, e aí vocês estão vendo, calma, vai ter build, eu sei que vocês vão perguntar pra mim, Red, cadê essa build, eu vou mostrar pra vocês, 53 segundos, desculpa a minha voz, minha alergia atacou demais hoje, tá, se de repente tiver um corte no vídeo, é porque eu estou com tosse também, crise elétrica é tenso, mano, principalmente que eu estou em recuperação aí, que eu estava doente, se tiver um batuque de fundo, é porque também está tendo obra aqui do lado de casa, tá, então minha voz vai ficar meio zoada, assim, vou mostrar pra vocês que eu fiquei em primeiro no rank, eu nem acreditei, eu fiquei olhando assim, falei, cara, você é louco, mano, falei, cara, e ainda gravando, eu falei até pra minha mulher, não acredito, velho, que isso aconteceu, na zoeira, assim, de boa, e aí eu fui lá pra ver qual é o meu rank, isso foi bem cedo, tá, não tinha ninguém no rank na hora que eu fui, iniciei a aprovação, mas depois apareceu uma galera pesada aí no rank, tá aí, ó, fiquei em primeiro no rank, você é louco, eu nem acreditei, falei, caraca, mano, vou ter que printar isso e postar nas redes sociais pra mostrar pra galera, eu vou mostrar a build pra vocês agora, fiquem ligados, beleza, estamos no jogo aqui já, eu fiz um corte rápido, porque eu tinha que tirar lá do vídeo pra mostrar pra vocês aqui em game, tá, essa foi a build que eu passei a aprovação, tá, eu devo trazer outras builds, inclusive relacionada à aprovação, não vai ser build de aprovação, mas vai ter relação, correlação com a aprovação, vocês vão ver em breve, foi, eu fui com as placas, as falhas tectônicas, desculpa, a luva do Torgadouro, tá, nem usei a habilidade dele, botei a MOC, frenesi, queda titânica, placa ciclônica, e eu linkei, vinculei a arma do Hélion, né, as golpeadoras do Hélion, capacete do Hélion, com frenesi selvagem, peitoral do Borels com disciplina, a luva do Guinash com dominação, a bota do Shahog com disciplina, a lanterna do Panger com zelo, cara, essa célula é muito boa, vou trazer build também com ela em breve no canal, ficou o resumo de benefícios, disciplina, dominação, esmaga fúria, frenesi, ira, 3 de AMOC e 3 de zelo, tá, essa foi a build, vou jogar uma partida aqui de heroica a mais, só pra vocês verem, eu não vou pra provação, porque vocês sabem que eu não costumo fazer provação, e provavelmente eu vou perder, porque eu não treinei aqui, eu tava jogando direto, né, joguei a normal e depois parti pra destemida, então tava aquecido, eu não tava jogando Dautilus agora há pouco, então eu quero só mostrar na patrulha heroica a mais, e o seguinte, essa build aqui não tem glacinata, então, tem que usar o elixir de proteção numa patrulha normal, se você não se garante, e eu acho que eu botei pública, né, eu botei privada, agora eu já não sei, tá, lembrando se tiver um corte, porque hoje minha alergia tá bem atacada, vocês podem ver pela minha voz, tá, o Rift Stalker, cara, Rift Stalker, mano, o Rift Stalker tá chato, ainda por cima ele tá com bugzinho, que ele fica sem tomar dano, né, tá bem chato, cara, essa build aqui, eu não vi em nenhum lugar, eu fiz essa build, eu gosto de fazer as minhas builds, eu não gosto de copiar ninguém, não gosto de assistir o pessoal e pegar a build de fulano, de ciclano, eu não gosto disso, tá ligado, por isso que o pessoal fala que minha build é estranha, diferente, é porque são as minhas builds, eu costumo dizer, as minhas builds é uma orientação pra vocês, tá ligado, eu sempre gosto de frisar isso, porque não são as melhores, sempre vai ter alguém que vai fazer uma build melhor, entendeu, e é como eu sempre digo, e gosto sempre de frisar, a build é de objetivo, jogabilidade, tá, gosto, porque, de repente você usa uma célula que, ah, eu não quero zelo, eu quero conduítico, eu gosto de ataque, ah, não era isso que eu queria, eu esqueci a minha paradinha de interromper ele, é pra já stunar ele, tá, ué, eu segurei no bagulho e não pegou não, não entendi nada agora, nossa, minha vida, peraí, enchei minha elixir de proteção, tô conversando com vocês aqui e não reparei, boa, esse golpe, esse último golpe pra pra conseguir acertar ele é chato, mano, ele vai vir de novo, hum, demorei demais, é engraçado que você vê lá o vídeo, o Red matando pra caraca o bicho, aí você vê aqui o Red no bano, é normal, eu não tô aquecido, eu tenho que aquecer, primeira partida é tenso, vou tomar um elixir de velocidade aqui pra gente matar ele rápido, vou soltar de novo, deixa eu começar tudo de novo, ah, medico, tu vai miserável, na hora que eu começar o combo do especial, mano, ó, o desmatando aí, vamos, eita, que susto, mano, olha, mano, minha vida, minha vida como estava, rapaz, uma olixir de proteção, opa, não consegue, né, ei, não consegue, é o rei da esquiva esse Red, mano, tá pensando o que, olha isso, é muito esquiveiro, ah lá, não toma dano, olha isso, ó, bug chato, cara, perdi minha estamina, eu tenho que esperar ele sair dali, mano, ai, não toma dano, acho que agora ele já está tomando dano, beleza, tá miserável, agora tu vai tomar, agora eu fiquei putaço, mano, eu errei o combo, vamos procurar um lugar alto, ah, sobe, quanto tempo eu não tomo poção de vida, mano, eu vincei no Glacinata de um jeito, cara, Glacinata é uma parada viciante, mano, você não pode viciar tanto no Glacinata não, mano, aí, começar de novo o combo, ele vai fugir, esse aqui ele ia fugir, mano, vai, agora dá pra gente meter aquele combo bolado, especial, aí já morreu, viu como que era forte, cara, eu brinquei aqui, ele ficou, só fugindo, só fugindo, vamos uma aprovação normal, eu vou uma aprovação normal, só de zoeira, mano, adoborel de normal, cara, pode dar muito ruim, cara, matar, 3 minutos, cara, como eu falei, cara, eu não, eu não estava jogando, então eu estou bem frio, quando começar a partida, eu estou de volta, vamos lá, provavelmente vai dar ruim, galera, porque como eu falei pra vocês, eu não estava jogando, eu estou mais pra demonstrar a build aqui pra vocês, eu quero postar esse vídeo hoje mesmo, tá, porque não tinha vídeo pronto pra hoje, porque minha alergia está atacada desde ontem, ontem eu ia gravar, e não deu, eu estou gravando o mesmo dia, tá, e aí, agora deu uma melhorada um pouco, opa, nossa, eu esqueci até os elixiris aqui, a gente não tem Glacinato, então a gente tem que ficar de olho na vida, vamos lá, tem uma vida ainda, tem que ser rápido, provação, tem que ser rápido, e usar muito esse dash, tá ligado, ah, ele fugiu, mas funcionou aqui, tinha fugido, viu, deu uma alagadinha, eu gosto de usar o elixir de velocidade, mano, porque, quando ele fica nervoso, ele fica assim, mano, pra lá e pra cá, esse dash é muito bom, cara, vixi maria, peraí, eu já perdi o elixir de proteção, ele vai pular, peraí, galera, tem que comentar, jogar provação, é tenso, mano, jogar provação, comentar, meu amigo, sai, gordão, tu tá me prendendo, cara, peraí, galera, o gordão tá me prendendo, mano, mano, minha estamina não vai voltar não, miserável, a estamina, aí, morri, peraí, o agulho também tá me atrapalhando, velho, ó, quebrou o gelo, agora, a gente vai pro outro lado, por causa dos bichinhos, tá ligado, o que que eu faço, eu normalmente, eu uso aquela esquiva, pra fugir dos bichinhos, não, não estoura não, isso é estamina, morreu, é, 2 e 9, tá bom, super frio, ainda consegui matar ele em 2 e 9, então, esse dash que a luva tem, é muito bom, porque você economiza estamina, e você consegue desviar de ataque, e tudo mais, 2 e 9, inclusive, foi o meu melhor tempo, bati até o recorde do outro que eu tinha feito, cê é louco, galera, tá aí, a build pra vocês, espero que ajude, eu não gosto de guardar as coisas, eu sempre gosto de compartilhar, as minhas experiências, as minhas, os meus conhecimentos, em game, pra vocês, não esquece o gostei, é bem importante, quem quiser compartilhar, comentar, ajuda muito, o apoio também na loja, com a tag de criador, a gente se vê no próximo vídeo de Doubtless, desculpa a minha voz aí, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, é nozes, fui!